E aí mano, finalmente saiu a atualização de mês de temporada aqui no COD, já faz um mês que eu não jogo COD, vai fazer 4 semanas já, um mês tem 4 semanas né, eu acho, não sei. Parece que vai sair a skin da Lara Croft, mapa novo pro multiplayer, mapa novo pro Warzone, beleza, beleza, aí sim, gostei, simplesmente 60GB de atualização e tá bugado, aí sim. Já faz uma hora que, já faz uma hora que saiu a atualização e meu jogo tá assim ainda, aí eu gostei tá, aí 2 horas e meia depois que saiu a atualização eu consegui entrar no menu sem ficar piscando e cacete o bagulho conseguiu quebrar o meu humor de um jeito absurdo véi, já tô já 4 semanas sem jogar o bagulho, aí quando eu volto, calma, calma, beleza. O mais legal de tudo é que eles estavam anunciando a skin da Lara Croft e tava anunciando o mapa novo do Warzone e pelo visto não tem nenhuma nem outra aqui né, como não vai ter a skin do Lara Croft agora né, então eu vou pegar a skinzinha aqui do 21 centavos, eu achei da hora até, adicionaram uma pinha nova também, eles adicionaram uma arma nova que já tem no jogo, uma pistolinha, acho que eu vou tentar já ir adiantando também os desafios aqui, esse daqui é o que, 15 kills corpo a corpo, depois a pistolinha é 15 kills com headshot. Vou tentar pegar, vou tentar pegar os paradas então, já ir fazendo os desafios né, beleza, caraca, aí esse daqui é mapinha novo, ah é, esse daqui é a SMG, cacete dá pra ver as balas mano, nice, nossa essa skin é muito louca na real, esse daqui é a assault, caraca, mano, muito louca véi, muito louca mesmo, eu jogo tudo no controle, menos COD, então é muito estranho ficar um tempo muito grande assim, sem jogar, jogando o mouse sabe, e mouse é punitivo pra caça, ó, olhe eu aqui, que cara deve tá pensando nesse trouxa aqui gastando dinheiro nesse skin ó, 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 tá, a mira mano, bagulhinha tipo andar de bicicleta, tá ligado, só que, é, é estranho, tô sentindo bem estranho, mouse e teclado é uma parada É uma parada muito punitiva, tá ligado? Nice, vela. Mouse e teclado é uma parada muito punitiva de jogar, sabe? Sempre que tem que estar jogando. Se tu para de jogar só um pouquinho, é muito ruim, velho. Muito ruim. Pelo menos eu sou assim, né? Não sei se é assim com todo mundo, mas deve ser, porque é memória muscular, sabe? O que que isso? Caraco, velho. Por que que o cara joga assim, mano? Se eu troco assim, eu sinto que eu estou com a mesma arma. Eu estou usando as duas, tá ligado? Mas se eu faço assim, eu já não sei nem qual que está na minha mão. Aí eu tinha que pegar aqui o corpo a corpo, né? Para tentar liberar o desafio lá. Será que é só o primeiro que conta? Meu Deus! Mano! Caraco! Caraco, velho. Não, mano. Hoje não é dia... Hoje não é dia... Mano. Hoje não é dia de acontecer essas paradas, tá ligado? Já estou brabo com o bug do jogo. Mano... Não, velho. Eu estou tentando me manter santo. Mas não está dando, não, cara. Sente gostosinho esse assim, menino. O cara ouvindo o passo. Não! Cacete! Que frustrante jogar isso daqui, velho. Isso daqui era para ser um jogo arcade, cara. Não um jogo tático assim. Meu Deus! Não estou... Mano, calma. Eu tenho que parar de ficar jogando dano flicado assim. Porque os caras ficam me chamando de hack. Está no comentário dos vídeos, velho. Isso é triste, mano. Eita. Ah, tem uma passagem por aqui, mano. Ah, tá. Entendi. Oi! Caraca, velho. Que mapa é esse, mano? Tá aí. Coloquei uma catarininha vermelha aqui. Tentar pegar aqui o melee e fazer o desafio. Eu vou completar o desafio? Não sei, mano. Fica aí o mistério. Mais uma. Que isso, teammate? Meu Deus, mano. É reativa, né? Agora que eu vi... Olha lá. Não pode descrever, mano. Não tinha percebido. Cacete! Olha a walking speed desse daqui, velho. Estou quase correndo, mirando, velho. Delicinha. Quer dizer, correndo... Será que o carinha corre tão lento nesse quad aqui? Que ele parece mesmo. Olha lá. Bem rápido, mano. Que isso, Juninho? Tá, deixa eu ver aqui. Um, três... Ah, tá. Tá, conta tudo de uma vez. Então é possível. Eu tinha pegado um streakzinho. Foi tudo de uma vez. Não aguenta essa tela de load do Snoop Dogg. Meu Deus do céu. Ela tinha que fazer hipfire de pistola, né? Será que eu... Cara, você sabe o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Tem essa classe aqui. Esse daqui é do Snoop Dogg, né? Muito louca, viu? Coitado do time inimigo, velho. Coitados apenas. Faz tempo que eu não dou umas balinhas de sniper, hein? Tá chamando aí. Nossa! Tá. Ai, ai, eu não posso fazer isso, não. Não posso fazer isso, senão vai começar a... Não, não. Tinha quieto. Outro vídeo eu jogo de sniper, eu acho. Talvez. Não sei. Meu Deus, por que você joga assim, mano? Para com isso, cara. Para com isso, velho. Puxa, desgraça. Desgraça, mano. O cara tá ali parado ainda, velho. Não é possível, mano. Toma aí. O moco já testa a finalização. Esse cara não campera mais na vida, velho. A de pistola vai ser bem fácil, né? Real, isso daqui é muito quebrado. Muito nível de gameplay, mano. O que tá acontecendo? Eu não posso puxar sniper, não, velho. Já deve estar quase completando, né? Só um pouquinho quebrado. Beleza, aqui faltou um headshot para completar o bagulho da sniper. Da pistola. Ah, cadê o cara? Deu no espalho. De copa-copa que peguei, velho. Aí, o de pistola também foi. Isso daqui é a picareta. Ela tem os stats diferentes das outras paradas, ó. Diferente dessa, diferente dessa. Diferente da faquinha normal também. Ela tem mais dano. Ah, sei lá. Só vendo para ver. Só vendo para ver é embaçado. Colocou a camuflagemzinha vermelha nela. Chapstone vermelha também. Aí fica tudo combinado. Mano, logo uma picareta de neve, né? Uh! Inspect top, hein? Isso daqui era para ter vindo junto com a Tomb Raider. Com a esquina Tomb Raider. Mas atrasaram o bagulho. Adiaram, né? Ai, ai, velho. Engraçado. Hum, caraca, hein? Engraçado o jeito que ele troca. Ai, ai, mano. Hoje eu não tô num bom dia. Não tô de bom humor, hein? Ai, cara, que gracíssimo. Tome. Tome. Caraca. Nossa, esse daqui é a pistolinha. Eita, cacete. Pelo menos eles estão caprichando, né? Os inspect, pá. Ó. Caraca. Inspect longo pra cacete. Olha, ele segura lá de lado. Ah, daorinha. Cacete, gostei desse inspect, tá? Estamos perdendo o alfa. Ó. Cinco minutos de inspect, simplesmente. Nice, nice. Nossa, não tem recoil nenhum, né? Ai, é muito ruim. Eu sou muito ruim de pistolinha, hein? Caraca. Eita, o reload. Que caramba, todo esse estilozinha, velho. Nossa. Opa. Opa. Ai, não, não, não. Meu Deus, duas granadas, galerinha. Calma aí. Ai. Aí. Hihihi. Shuriken é muito top, cara. A melhor arma... A melhor arma... Caraca, não dá pra falar? A melhor arma... Caramba. Certei. A melhor arma única desse jogo é esse daqui, velho. Muito top isso, cara. Tá na hora. Ai, tô cego Mano, geral é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo E até a próxima